O Brasil tem uma capacidade, pelas suas empresas, pelas suas universidades, de encontrar soluções. Às vezes eu me pergunto, fico refletindo aqui, em que momento nós perdemos a capacidade de pensar o Brasil? Não é possível que a gente chegue em 2021 e esteja sofrendo com racionamento de energia. Logo, o Brasil que investiu tanto nos anos 40, na industrialização brasileira, com o BNDES. Então, nós precisamos nos reinventar e reinventar. Agora, tem que ser em novas bases. Essa pandemia, ela chamou muito a atenção que nós não vamos voltar ao normal. Aquilo não era normal, o que a gente vive não é normal. O normal teria que ser, que eu imagino que todos almejam, porque ninguém é contra isso, é agora preservar o planeta. Nós precisamos pensar num modelo de desenvolvimento que seja resiliente, que gere empregos, que valorize o trabalho, que crie um ambiente de negócios, mas a gente não precisa de planejamento, de financiamento. E a inovação, eu quero dizer, nós encontramos o nosso caminho para a energia, nós encontramos o nosso caminho para o desenvolvimento brasileiro, mas nós não conseguimos dar as soluções necessárias. Então, acho que existe uma grande oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí